Olá pessoal, eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a Mamãe da Manu, e hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre questões sensoriais. Antes de mais nada, acho muito importante destacar que, para conseguir qualquer avanço nas questões sensoriais do seu filho, a palavra de ordem é respeito. A gente precisa sim respeitar as limitações dos nossos filhos, não adianta a gente forçar nada, porque isso pode fazer não só com que eles não se adaptem àquela questão sensorial, como também regridam, e é tudo que a gente não quer. As questões sensoriais são basicamente tudo o que envolve os nossos sentidos, tato, olfato, paladar, audição, e cada criança tem a sua limitação particular. Algumas crianças são sensíveis a barulhos, a som alto, a luzes fortes, a vozes, várias vozes ao mesmo tempo, a cheiros, a texturas, e essas limitações atrapalham várias outras questões do desenvolvimento. Quando a gente fala nessas questões, logo a gente já imagina, bom, então é só eu evitar lugares com muito barulho, com muita luz, com muita gente, que meu filho vai ficar tranquilo, faço passeios mais calmos e provavelmente tudo vai ficar bem. Não é bem assim. As questões sensoriais não são simplesmente coisas em excesso, coisas grandes. A criança pode se sentir incomodada com coisas pequenas do dia a dia, que para a gente passa desapercebido. Então, por exemplo, a Manu, ela não tem problema com barulhos altos. A Manu não tem medo de fogos, de música, mas a Manu, ela se incomoda com muitas conversas ao mesmo tempo. Então, para a Manu ficar em um ambiente onde tem várias pessoas falando ao mesmo tempo, é algo que incomoda muito ela. Provavelmente porque ela começa a ouvir todo mundo ao mesmo tempo e nenhuma conversa faz sentido para ela. Outra coisa que tinha muita limitação, contato físico. Então, não necessariamente ir para um lugar onde tenha muitas pessoas. Simplesmente uma pessoa que não soube respeitar o limite dela e quis tentar pegá-la no colo, abraçá-la, beijar, sem ter um grau de intimidade. E esse grau de intimidade, gente, eu não estou falando de ser um parente. Eu estou falando de ter uma convivência com a criança. Ela tem que te dar essa liberdade. Isso independe de quantas vezes você já viu e quanto tempo você ficou com essa criança. Às vezes você conseguiu conquistar a atenção e a confiança dessa criança em cinco minutos perto dela. Às vezes você já convive com ela há um tempo e mesmo assim ela não te deu essa abertura. Às vezes ela te deu a abertura hoje para você abraçar, beijar, pegar ela no colo. Mas talvez amanhã ela não te dê essa mesma abertura. Então, sempre deixe partir da criança. Isso eu acredito até para qualquer criança, independente de estar ou não dentro do espectro autista. A gente nunca deve pegar uma criança, abraçar uma criança sem o consentimento dela. E nós pais também não devemos obrigar nossos filhos a sentar no colo de alguém, a abraçar, a beijar, se isso for algo que incomode eles. Isso não tem a ver com educação. Educação é você ensinar seu filho a cumprimentar as pessoas, a dizer obrigado, a tentar se comportar bem no ambiente. Obrigar a criança a ter um contato físico que ela não deseja, não tem nada a ver com a educação. Outras questões são o olfato, por exemplo. Não significa que tenha que ser um cheiro forte, um perfume muito forte, um odor muito forte. Às vezes um cheiro de um desinfetante, que para a gente é tão simples, pode ser o que esteja provocando uma irritação do seu filho. Sabe aquela questão, aquele momento que a gente fala, nossa, minha filha estava tão boazinha, de repente do nada ela ficou tão nervosa e não aconteceu nada para isso. Provavelmente aconteceu sim alguma coisa. E são coisinhas pequenas que a gente precisa tentar evitar e apresentar essas coisas aos poucos para os nossos filhos. Por exemplo, eu já vi relatos de mães contando que os filhos têm pânico de ventilador. Aquela hélice rodando, seja o de teto, seja os de chão, é algo que deixa a criança extremamente incomodada. Talvez seja pelo vento batendo neles, talvez seja o medo de que aquilo seja algo que possa machucar, talvez seja um leve barulhinho que faz o ventilador. Outras questões são o tato. O tato é uma coisa muito delicada, porque a gente não tem como evitar muitas vezes, mas também não podemos forçar demais. É muito interessante você mostrar você como um exemplo para o seu filho. A Manu foi uma limitação muito grande. A questão sensorial dela de se sujar. Foi muito difícil. A gente notou isso muito antes do diagnóstico, quando as professoras começaram a relatar que ela se recusava a fazer as atividades da escola. Nós começamos a trabalhar com ela em casa, com tinta, gelatina, massinha. No começo, só dela olhar, ela já chorava. Mas a gente precisava que ela acostumasse com isso, porque seria algo recorrente da vida dela. Várias texturas do dia a dia, não exatamente só aquelas. Nós começamos ao invés de tentar brincar com ela, começamos a brincar sozinhos, mas com ela olhando. Então, eu pegava papel, tinta e eu começava a desenhar, como se eu nem estivesse prestando atenção que ela estava me observando. Começava a me desenhar, começava a me sujar, sujava meu rosto e começava a achar muita graça disso. Com o tempo, ela aceitou pegar o pincel e me sujar. Depois, ela começou a desenhar e hoje, ela já faz uma bela de uma bagunça. A areia também era uma coisa que a Manu tinha muita sensibilidade. Grama, pisar descalço em ambientes que não fosse o piso frio da casa. Isso foi uma coisa que a gente teve que ir muito aos poucos. A primeira vez que a gente foi na praia, a Manu ficou muito tempo de chinelo e eu não forcei ela a tirar. Só no momento em que o chinelo começou a incomodar, que ela aceitou que eu tirasse o chinelo dela e mesmo assim ela ficou em cima de uma toalha. Com o passar do tempo, ela começou a se divertir na praia e ela começou a correr pela areia sem ela ter notado. Depois desse dia, a areia se tornou algo normal pra ela. Porém, como não é algo que ela pise com o pezinho descalço todo santo dia, sempre que eu levo ela em um parque ou em algum espaço que tenha terra, areia, eu deixo que ela vá aos poucos se acostumando. Primeiro mexendo com a mão, depois com o chinelinho e até que ela mesmo pise descalço no chão. Essas questões sensoriais têm que ser muito trabalhada com a criança e tudo muito lentamente. Como eu disse, traumatizar a criança, forçar ela a fazer algo que ela não quer pode trazer uma regressão muito maior. Ou seja, eu podia estar levando a Manu num parque e ela se recusar somente a pisar na areia do parque. Se eu forçar ela a pisar nessa areia do parque, eu posso estar regredindo ao ponto dela não aceitar mais nem ir ao parque. Então, eu tinha o problema da gente ir pro parque e ela não aceitar pisar na areia. Mas ela brincava com todo o resto do parque. Forcei ela a pisar na areia, eu posso correr o risco de que ela não queira mais nem ir ao parque. É a mesma coisa. Você ir numa festa do qual tenha muito barulho e você forçar seu filho a ficar naquele ambiente, você corre o risco de que numa próxima festa que nem tenha tanto barulho assim, ele se recuse a entrar, porque ele vai associar uma lembrança ruim com esse novo evento. Outra coisa do sensorial é que ele envolve muitas outras coisas. Por exemplo, a seletividade alimentar, que é algo que eu vou estar conversando depois com vocês com mais detalhes, tem tudo a ver com o sensorial, porque a criança pode não estar gostando de manusear o alimento, pode não estar gostando da textura do alimento ou do cheiro do alimento. Não necessariamente ela não sinta fome. Por isso que o sensorial é muito bom você trabalhar. Uma dica para quem ainda tem a criança muito pequenininha é, deixe na hora que ela estiver comendo, na parte da introdução alimentar, deixe a sua filha se sujar, deixe seu filho se sujar. Não fica com um paninho limpando ele toda hora. Ele está brincando no chão, ele sujou a mãozinha, não vai lá e já limpa a mãozinha, a menos que você sinta que aquilo esteja incomodando demais ele. Ele sujou a roupinha que ele está usando, a menos que seja uma sujeira que possa prejudicá-lo. Mantenha ele com a roupinha suja um pouquinho mais, para que ele se acostume a não ter essa necessidade de estar limpo o tempo todo. É importante deixar a criança brincar de uma forma mais livre. Depois que terminou a brincadeira, tudo bem, a gente limpa, a gente higieniza, a gente lava direitinho as roupinhas, mas naquele momento, se ele estiver brincando com algo que é seguro para ele, deixe que ele se suje, deixe ele ter essa liberdade. Às vezes a gente peca pelo excesso. A gente está dando uma comidinha para a criança e já está com um paninho na mão, porque começou a dar uma sujadinha e a gente já limpa. Isso já vai criando na criança a sensação de bem-estar, de sempre estar limpo, e acreditando que aquilo é o correto. É lógico, a gente não quer ver nosso filho todo lambuzado, todo sujo o tempo todo, e não é isso. Mas em determinados momentos é importante, principalmente se você já observar desde o começo que aquilo está incomodando ele. O sensorial é uma coisa que vai influenciar a vida toda dele. Vai ter momentos que a gente não vai ter como ajudar e tirar ele. Ele vai precisar se acostumar, que precisa trocar de ambientes, que ele precisa mudar de caminhos, porque vai ter um momento da nossa vida que a gente não vai ter como estar levando ele para todos os lugares. Na escola, por exemplo, ele vai ter que enfrentar muitas situações sensoriais e nem sempre, por mais que os professores tenham boa vontade, eles vão conseguir driblar todas essas situações. Tenha com vocês coisas que regulem seus filhos. Por muito tempo, eu só saía de casa com bexigas e aquelas bolinhas de sabão dentro da bolsa. No momento que eu vi que a Manu começava a se desregular por uma questão sensorial, eu já sacava uma bolinha de sabão, levava ela para um canto, assoprava um pouquinho de bolinha de sabão e ela voltava a se organizar. Se eu via que ela não se organizava com isso e que aquilo estava realmente incomodando, eu retirava a minha filha daquele local e levava ela para um lugar tranquilo. Ela tentou, eu tentei, a gente chegou no limite dela. Chegou no limite, não passem, não forcem demais os seus filhos. Não tenham pressa, tá ok? Respeitem sempre as limitações dos seus filhos, mas apresentem sempre coisas novas para seus filhos. Usem vocês como exemplo. Mostrem para eles que aquilo é seguro, que aquilo é tranquilo e que aquilo não faz tanto mal quanto eles imaginam. Tá ok? Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL